Olho Cristiano, é só para o informar que a partir da próxima semana só trabalham 4 dias. É, não me faça isso. Até não é uma boa notícia, o regime dos 4 dias. Não que eu fui para a Gêmeos há pouco tempo, e se passo mais tempo em casa estou lixado. Me convinha-me a trabalhar 24 horas por dia, 8 dias por semana. É pá pois, mas você não pode dormir aqui. É, chefe, deixe-me lá dormir no escritório. É que em casa não dorme nada. Os Gêmeos acordam ao meio da noite a chorar, fazem um cagaçal do cacete. Parece que lhes estão a agrafar os dedos dos pés. Mas isso é normal, todos os bebés choram. Mas é que aqueles berram. E às vezes sem razão já não os leva a lado nenhum, porque estamos sempre a fazer passar vergonhas em todo o lado. Mas as pessoas sabem que são bebés, não se chateiam por isso. Sabem que são bebés, não é bem assim. Os meus Gêmeos a chorar parecem dois gatos à porrada. No outro dia fomos expulsos do restaurante porque diziam que não podíamos entrar com animais. É pá, eu compreendo, mas se dormís aqui vais sobrecarregar a tua mulher. Não vou nada, a minha mulher também pediu ao patrão para dormir na casa dele. Pois, mas eu não te vou levar para a minha casa. Não, claro que não. Eu fico bem aqui no escritório. Mas quem é que está a tomar conta deles agora? É a minha sogra. A tua sogra, papa disso? Tem que papar. Não lhe atendo o telemóvel há três dias. Há três dias? Até tu não vais à casa há três dias? Não, tenho dormido no carro. Por isso é que estás com um aspecto asqueroso. Pois tu, ontem entrei em casa em pés de lâmpa a tomar um ducha rápido, os putos abriram as goelas, parecia que a casa tinha alarme. Pisguei-me logo. E a tua sogra não te ouviu a entrares? Ouviu porque acordou com os putos. Ainda me gritou de longe. Não te vás embora, cabrão! Mas eu não olhei para trás. Se calhar os teus filhos têm algum problema. Ah, pois têm. Claro que têm então. Até já falei com um amigo meu que é veterinário para lhes remover as cordas vocais. Eu fiz isso com o meu cão. O gajo estava sempre a ladrar, acabou-se. Agora a andar parece um escaravelho. Só sou uma espantinha. Olha, estás a ver? A minha sogra não para de ligar. Mas convém atender-se a tua sogra. Imagina que acontecesse alguma coisa às crianças. Isso é que era. Só que morresse hoje era um alívio. É pá, não digas isso. Não digo isso? Mentiram-me este tempo todo. Ah, ser pai é incrível. Ser pai é das coisas mais bonitas. É só balelas. Só dizem isso porque não querem estar mal sozinhos. Mas eu sei de pais que os filhos foram tranquilos. O meu filho foi uma paz d'alma. Deixei-o à porta de um orfanato e não chorou nem nada. Pessoal, se quiserem ver o meu espetáculo vou estar na madeira. bilhetesimperfectos.com Escuta, passas aqui o fim de semana mas depois abres as janelas. Pá, porque isto é um cheiro que não se pode. Tá bem, chefe. Peço desculpa por me ter exaltado. É só clicar aqui neste botão.